A CIDADE NO BRASIL 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 Oh meu Allah Não há palavras O que é a Hadith? Allah diz Meu servo Como eu falei Lembram? Quando você se aproxima de Allah Allah não vai dizer que não É muito pouco Allah diz Olha Quando o meu servo se aproxima a mim Shibara Tamanho de um palmo Estão vendo isso? Talvez você só entrou no masjid Talvez você só começou a usar o hijab Talvez você abriu o seu Coran Leio ou não leio? Pegou o tasbih Então você só deu um primeiro passo Allah Allah diz Eu Subhanahu O que é que eu faço? Quando o meu servo se aproxima a mim Ao tamanho de um palmo Até ituhu Allah diz Eu por cima dele Tamanho de um braço Você deu um palmo Allah vem Qual é a distância? De um braço Isso você vem em direção Allah Subhanahu wa ta'ala Ou a idade taqarraba Ileyya dira'a Em direção Allah Subhanahu wa ta'ala De um braço Allah Subhanahu wa ta'ala Vem muito mais que isso Mais que um braço E se você vem em direção Allah Subhanahu wa ta'ala Andando Allah diz Eu venho correndo Na sua direção Que nem por exemplo Você brigou com a sua esposa Não é? E você pegou um buquê de rosa Você falou Amor Ele é meu amor É como Allah Eu estou a dar exemplo Caricato aqui Mas é assim que Allah Está praticamente a falar Neste hadif Que quando o servo Vem na minha direção Andando Até ituhu harwalatan Eu estou tão ansioso Que até corro Para receber este meu servo Allahu Akbar Hal ilah Outro ilah Outro Allah Além desse Falem É por isso que Allah Diz Oh ser humano Lembram quando eu comecei O que que te fez enganar Acerca desse Allah O que que te fez enganar Acerca desse Allah Busca esse Allah Sai a procura deste Allah Converse com este Allah Quer segredar Segreda com Allah Quer reclamar Reclama com Allah A nossa reclamação Allah Ta'ala diz No sagrado do Coran Acerca do choro Do profeta Ya'qub Aleyhi salam Ya'qub Aleyhi salam Quando chorava pelo seu filho Yusuf O José Qual é a reclamação Que ele dizia Innamã Ashku Bafi Wa Huzni Ilallah Na verdade Eu reclamo Ashku Bafi Wa Huzni Reclamo A minha dificuldade Reclamo A minha tristeza Não Com meu pai Não com a minha mãe Não com a minha esposa Não com os meus amigos Eu reclamo Desabafo com Allah Quer desabafar Não há melhor porta Do que a porta de Allah Wallahi 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 Meu irmão Você desabafa com Allah Por que não Fala dos teus problemas Para com Allah Desabafa com Allah Hoje infelizmente Quando a gente está triste Você chama um amigo seu Vai para um bar Não é Uma, duas cervejas E vai desabafando Você acha que aquilo Vai ser o consolo Não, não, não Às vezes é bom ter um amigo Para conversar Mas a gente tem hábito De falar em português Desabafa Desabafa A minha pergunta é Quando é que você Desabafou com seu Allah É que ele lá Está escutando Que meu servo Deixou todos Está desabafando comigo Yacouba Aleyh Salam Ia desabafando E depois de quase Oitenta anos Que Allah Trouxe o filho Yusuf De volta Meu apelo Qual é Comecemos agora No mês de Ramadã Converse com Allah Faça Allah Seu amigo Desça a proximidade De Allah Como eu expliquei Pouco que você Dê para Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Dá sempre em dobro Você abriu o Coran Allah está pronto Para te escutar Você fez Allah Akbar Allah está pronto Para ouvir o teu salá Você fez algo bom Allah Queira Allah Subhanahu wa ta'ala Vem E Allah ta'ala Quer dar em dobro Do pouco que você For a fazer Eu pergunto Temos outro Allah Temos outro Deus Como ele Aproveita meu irmão Acorde Esta grande oportunidade Que esse Ramadã Seja o teu pontapé De saída Amin Mas dicas Como se aproximar Allah Subhanallah Eu até dou aquele exemplo Às vezes Babar alguém Homem é muito difícil Há homens E há mulheres Difíceis Não é? Você faz tudo Marido passa a mão Na cara dela Compra um bombom Compra um boquete de rosas Chama amor Ela Não quero Não quero Subhanallah Há mulheres difíceis Há homens também difíceis Allah é muito fácil Quer saber mais? Como você vai babar Allah? Atenção Minha expressão Entre aspas É mais para a gente entender Quer saber? Quer que eu fale agora? Não, 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 não Aguarde aí Amanhã estarei consigo Bom estar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Mariah Jovem Mariah Ustafo Mariah Mariah Obrigado.